A vida é a arte do encontro. Assim como estavam Jesus e sua mãe na festa de casamento e ele manifestou a presença de Deus no meio do povo, estamos aqui para participar e testemunhar a alegria de Elis e Sérgio, que um dia se encontraram, se apaixonaram e hoje se apresentam diante de Deus e de toda a comunidade para se unirem em matrimônio. Deixarão pai e mãe e construirão uma nova família. Deus quer que eles caminhem com pessoas de bem e que construam sua casa sob um alicerce muito firme, Jesus. Que nesta união, Jesus esteja sempre presente para juntos formarem uma sagrada família. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri